Rushers! Sejam todos muito e extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje, antes de você conferir este vídeo que demorou um bocado pra fazer aqui, vou te contar, viu? Ele devia ter saído, na verdade, no ano passado, né? Porque tudo que você vai ver aqui aconteceu em outubro de 2020. Mas, ainda assim, eu tava procurando a melhor maneira de contar essa história pra vocês, de dizer o que eu aprendi. E eu acho que com quase 40 imagens individuais deve ter dado certo aí. Então, você está para entrar numa aventura se você tem interesse nesse assunto de artes comissionadas que você quer receber em dólar, né? Mas o principal motivo que eu vim passar aqui no começo desse vídeo, além de pedir pra você dar um joinha e se inscrever, é pra que você confira os links na descrição, porque teve outras conversas, especialmente no canal da Escola Revolution, com artistas que, de fato, vivem profissionalmente da área. Não sou eu que tô tentando fazer experimentinhos pro YouTube, então, eu vou deixar esse link aqui pra você que tá mais interessado ainda, certo? É isso aí, então. Espero que você aproveite e que te ajude na sua jornada. Comissões. Uma das formas de se trabalhar com arte na era da internet. Direto da sua casa, você pode encontrar clientes internacionais que vão te pagar em dólar pra desenhar exatamente as coisas que você mais gosta. Que tem que ser as coisas que ele gostam também, por acaso, mas isso é um detalhe importante. Existem nichos gigantescos por aí pra todo tipo de fandom, desde pôneis a D&D. Tem alguém por aí que pode querer te dar dinheiro pra que você crie no seu traço uma arte encomendada, um desenho de uso pessoal. Não é pra ele vender, não, ou fazer uma camiseta. É só pra ele apreciar e colocar na própria galeriazinha que ele tá montando com coisas que ele gosta. Eu já recomendei algumas vezes essa possibilidade como um caminho pra quem quer começar a trabalhar com arte, mas ainda não encontrou o seu espaço no mercado formal, onde você provavelmente vai ter que ter um CNPJ pra emitir nota e esse tipo de coisa. O mundo das comissões tende a ser mais informal, de pessoa pra pessoa. Normalmente sem grandes contratos e uma dependência maior da confiança nesse processo. Mas eu mesmo nunca tinha feito esse tipo de serviço com clientes do exterior. E eu ouvi falar por aí que tinha um jeito de eu fazer um dinheirinho desenhando personagens como o Dogão, que é uma marca na minha vida. Então, pra poder dizer se vale mesmo a pena ou não, eu, Guilherme Guzmão de Feitas, decidi fazer o experimento da comissão furry gringa no Twitter. E nesse vídeo você vai conferir o resultado dessa minha jornada depois da vinheta. Como que faz pra começar a encontrar clientes no exterior? Como comunicar e garantir que você receberá o seu dinheiro? Que plataformas? Que aplicativos usar? A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Em primeiro lugar, você vai ter que refletir um pouquinho por que que os seus desenhos e as suas postagens chegam a pessoas brasileiras. Normalmente é porque você já começa as suas redes com pessoas próximas de você regionalmente. É os amigos da escola, do trabalho, da faculdade. E é normalmente por elas que os seus desenhos vão ter que ir se espalhando. De um amigo seu pra um amigo dele, até que a plataforma chegue a te indicar em uma pesquisa ou com o uso de hashtags também. Mas pensa comigo, das pessoas que estão de fato próximas de você, quantas delas gostam da mesma coisa que você? É muito provável que talvez você seja um baita de um esquisitão. Você gosta de desenho japonês, de video game. Lembra quando isso era raro? É, hoje nem tanto. Mas talvez seja o caso de que o pior terreno para plantar a sementinha do seu trabalho artístico é justamente essa rede inicial de contatos de pessoas que só estavam próximas de você por acaso. Isso não quer dizer que você tem que ser um hit viral para ter uma carreira como artista. Mas sim, você vai precisar encontrar uma audiência, um grupo de seguidores e contatos que não são somente pessoas que moram perto, mas que têm interesses em comuns com você. Pode ter um argentino ou um japonês por aí que vai achar maravilhoso exatamente as bizarrices que você desenha. Isso provavelmente vai implicar em você construir uma nova conta. E em qualquer plataforma que isso vai acontecer, seja no Twitter, no Instagram, no Reddit, onde é que seja, vai dar medo, né? É um recomeço, literalmente, onde você vai no início meio que falar com as paredes. Mas para se falar com o mundo tem que se dizer o idioma global, que é o inglês. Você vai ter que fazer postagens em inglês com tags em inglês para atingir esse público internacional. E nessa hora você vai ter que recorrer a duas coisas. Amigos que possam saber mais do idioma do que você e o Google Tradutor, que sempre é uma mão na roda e cada vez ele parece que melhora, então tá mais fácil conseguir falar coisas básicas sem muito problema hoje em dia. E se você já sabe o inglês, melhor ainda. Você tem que imaginar que a internet é como se fosse um grande continente. E os diversos países são essas bolhas onde as pessoas que gostam em algo em comum acabam ficando próximas, acabam seguindo pessoas que têm a ver com aquilo. E lógico, os algoritmos das redes sociais, seja qual for a que você escolher, também vai estar fazendo essa curadoria de interesses. Tanto que é até um pouco difícil você ver coisas que acontecem fora da sua bolha, porque se você não gosta daquilo, a rede social vai evitar de mostrar aquilo pra você pra que você interaja com as coisas que você mais gosta. E é por isso que interagir com muita frequência com coisas que você não gosta no geral aumenta a chance delas continuarem aparecendo pra você. Então as bolhas são construídas pelos gostos incomuns dessas pessoas que vão interagindo com um certo tipo de conteúdo. Alguns desses conteúdos vão atrair pessoas mais velhas, outros pessoas mais novas. Alguns desses países nesse continente são mais populosos, outros são menos. Então diversos fandoms, diversos nichos estão por aí com públicos que têm gostos e atividades. São consumidores diferentes. Eu ouvi falar que neste vasto mundo o fandom furry agrupava muita gente que gosta de colecionar arte, de pagar ilustradores pra ver os seus personagens e os seus universos desenhados. Não pra vender, ou pra fazer gibi, ou propaganda, camiseta, boneca, que nem a gente falou aqui, mas pra uso pessoal. É porque ele quer e ele vai ter pra ele. É essa vontade que faz muitas pessoas se tornarem artistas, é querer ver coisas que ele pensou de fato tomando forma ali na tela. Mas se você conhece esse canal e qualquer coisa sobre desenho, você sabe que esse não é um caminho muito rápido. E é justamente por isso que o artista pode ser contratado. É porque aprender a fazer isso é muito difícil. E às vezes o seu cliente decidiu que ia ser um engenheiro, só que ele ainda queria desenhar todas aquelas coisas que ele imaginou um dia. E você, meu amigo, será esse porta-voz da imaginação para esse cliente. Porém, como ninguém te conhece e você não conhece ninguém, a primeira forma para começar a encontrar clientes no exterior do nicho que você escolher, vai ter que ser conhecendo esse público-alvo. Quem eles seguem também? De que outros criadores eles já compraram? O que eles gostam? Como eles usam essas artes e onde? Esse é um ótimo ponto de início. Então você não vai começar postando e recebendo interações e visitas. Você é um turista que está agora visitando um novo ambiente digital. É você que vai ter que começar visitando outros perfis, interagindo com as pessoas ali, que podem ser seus futuros fãs ou inspirações para imitar, aprender com eles. O que importa é que você vai ter que tomar ação. Você tem que ser o iniciador dessas relações. Você vai ter que ser o cara de pau, mas não o chato. Você vai ter que comentar, que perguntar, elogiar, conversar, indagar. Você vai ter que participar dessa comunidade que você está querendo entrar. Por isso é muito importante que você goste pelo menos um pouco do que está acontecendo ali. Porque senão você terá uma existência igualmente enfadonha, tentando se enturmar num lugar que você não quer estar. E se de fato tem aqui um mercado mais ou menos sólido, onde as pessoas têm uma cultura de consumo, onde as pessoas já entendem como é que a coisa funciona, isso significa que tem muito exemplo bom para você ver por aí. E as pessoas não fazem negócios no escuro, elas fazem as claras ali nas suas redes. Então encontrar artistas que fazem o que você quer fazer é um ótimo primeiro passo também. Ficar no canto torcendo para que alguém apareça não vai funcionar. E é às vezes na barra de comentários de um artista muito mais estabelecido que você vai encontrar e entender quem podem ser os seus futuros clientes, o que e como eles consomem. E aí sim você vai saber o que você pode ofertar, a que preço e para quem. E esse período de pesquisa vai ser a parte mais crucial. É onde você vai entender quais estéticas fazem sucesso, quais são mais interessantes, o que você pode incorporar dentro daquilo que é seu mesmo. Porque a ideia também não é se apagar, mas sim se adaptar a um novo mercado, a um novo cenário. E aí você também vai ter que ver como que você vai se apresentar para essa nova audiência. Você é um artista, você é um fã, você é um curioso. Você vai ter que começar a se achar ali dentro. No meu experimento, eu descobri quantos seguidores um artista precisa ter para fazer a sua primeira venda comissionada. Só um. Basta que um confie o suficiente que a sua conta recém-criada há dois dias atrás e com uma postagem não seja uma grande fraude e que você é uma pessoa real. Como os meus três primeiros seguidores eram botes russas, elas não contam, certo? Então foi, curiosamente, o meu quarto seguidor que confiou, que olhou e achou que valia a pena. Como que ele me encontrou? Como que ele chegou em mim se eu não tinha muitos seguidores? Isso foi pelas interações que eu tive em outros perfis. Foram comentários, conversas e interações sem pretensão nenhuma, né? Com artistas e fãs daquele fandom em questão que fez com que ele clicasse no meu perfil em algum momento. E aí você deixa de parecer como uma armadilha ou um site de vírus ou coisa assim. Você vira um integrante real, uma pessoa real que está ali dentro conversando e interagindo com aqueles fãs. Então, por mais que você não tenha muitas publicações, se você tiver várias interações, você vai parecer um ser humano de verdade e não só um robô ou um vírus. E foi em preparação para esse experimento que eu produzi, antes, algumas artes já para ter, assim, uma rebarbinha para começar. E foram justamente no formato do produto que eu já sabia que queria oferecer. Nas minhas investigações, naquela parte de pesquisa, eu vi que os artistas já estabelecidos desse mercado têm diversos produtos que eles ofertam. Alguns são mais baratos, alguns são mais caros, alguns são mais complicados e outros mais simples. E eu percebi que existe uma relação de risco com isso, né? Quanto mais caro for o produto e mais tempo levar para fazer, mais risco quem está comprando está se colocando. E quanto mais barato, mais fácil, mais simples, menos risco ele sente que está ali. E o mais barato desses produtos, pelo que eu vi, é o ícone. Como nós chamamos, né? Normalmente, né? De avatar. É uma miniatura, é um desenho que vai ser apresentado e usado de forma mais ou menos pequena, então ele não precisa ser tão detalhado. E no geral, por ser menorzinho, você provavelmente poderá concluí-lo com mais rapidez do que um desenho de corpo inteiro. E aí veio a hora de decidir uma precificação. Eu vi desde 8 a 80 dólares. Gente que estava começando e tinha um seguidor, e gente que já estava estabelecida e tinha 4 mil, 5 mil, 12 mil seguidores. Artistas mais iniciantes tendiam a cobrar muito barato, enquanto aqueles que tinham mais demanda conseguiam praticar valores mais caros. Dentro dessa média, então, eu escolhi colocar 25 dólares. Apesar de eu ser um artista mais vivido, já com alguma competência na área, eu estava bem no começo da construção de um perfil e eu imaginei que esse valor ainda estaria convidativo. Mas pelo que eu observei, eu poderia com certeza conseguir trabalhos até pelo dobro desse valor, em torno de 50 dólares, ainda seria um valor legal ali que as pessoas aceitariam. Tanto foi o caso que, por pelo menos 3 vezes, eu recebi gorjetas de 10 a até 20 dólares. Teve gente me dando praticamente o valor da minha comissão em gorjeta, porque ele falou, isso aqui está legal demais para o preço que você está me fazendo. Eu me sinto mal de comprar algo tão barato. E para você que ainda não trabalhou com clientes no exterior, eu sei que isso parece um absurdo, porque aqui a impressão é que a gente tem que implorar para a pessoa pagar, a gente tem que implorar para a pessoa comprar e a gente fica que nem o rapazinho do meme, todo rechunchado num canto ali. Ele é artista, tem que elogiar, tem que comprar o que ele faz. A gente fica ali nessa secura e com clientes de fora, a minha experiência até o momento foi muito melhor do que aquela que eu tive com alguns daqui. Uma média também que eu estava fazendo para decidir esse preço era quantas horas eu demorava para concluir essa imagem. E eu vi que eu demorava por volta de duas horas para fazer aquilo, então um valor de R$65 por hora estava ok para mim. Só que é logicamente aí que você vê que demora mais na prática e o seu valor pode ser que esteja muito barato. Depois do preço, outra coisa que você vai ter que fazer é decidir como anunciar essa venda. E eu vi de outros bons vendedores que existem estratégias diferentes para você conseguir fazer isso. Acho que a mais comum e que todo mundo conhece é a tal da tabela de valores que você vai ver por aí em tweets fixados, num site próprio da pessoa que seja ali um compilador de links. Você provavelmente já viu essas tabelinhas de valores. E às vezes elas podem ficar bem complicadas, né? Só a cabeça do torso para baixo até o pé nessa finalização. Aqui pode ser só rascunho, aqui com pintura, aqui com fundo, aqui com personagem a mais. E aí o veículo que está tendo que convencer uma pessoa de comprar algo seu é um texto enorme, né? É uma imagem complexíssima. E isso para mim parecia muito mais com um cardápio, né? Ele tem que ser lido com calma. E principalmente, ele não está ali para convencer, para converter uma venda. Ele está ali para alguém que já decidiu que vai levar alguma coisa. Cardápio você conhece, você vê, uma vez que você já passou pela porta e está dentro do restaurante. O que te motiva a entrar, o que vai converter vendas, serão os seus anúncios, serão as coisas que estarão por fora. São as imagens e textos que convencem a pessoa do benefício da sua proposta. É a porta do restaurante, é o que está ali, convencendo ele de que vale a pena gastar um tempinho a mais para ler uma tabela. O primeiro ponto que vai decidir se ele vai querer entrar ou não no seu estabelecimento é a qualidade do seu trabalho. É o avatar que você está usando, é o que está na capa do seu Twitter, é o que está no feed do seu Instagram. Independente do seu nível, o que você tem que postar é o melhor que você pode fazer, porque é com isso que você vai conquistar alguma atenção. depois que você consegue cativar esse desejo da pessoa de ter algo parecido com aquilo que você desenha, você precisa construir uma certa urgência para isso. Você vai ter que informar que aquela oferta tem limites, é escassa, ela não está ali para sempre. Na verdade, você só tem X vagas para aquela semana ou para aquele mês daquele tipo de produto. Então, se você quer um, você tem que falar comigo agora nas minhas DMs, você tem que mandar um e-mail, você tem que fazer alguma coisa para conseguir garantir essa oportunidade de ter um trabalho meu. E isso é o que realmente significa se valorizar como artista. Você não vai suplicar por uma venda, você não vai pedir por uma migalha, por favor. É você que vai ter que convencer o seu cliente de que ele está tendo um privilégio de conseguir um trabalho seu. É você que vai dedicar o seu tempo para atender uma vontade de outra pessoa em algo que é, sinceramente, um grande luxo, né? Ninguém precisa de um ícone furry. É um luxo. E o que você faz é atender a um mercado não essencial. Então, você não tem que se sentir culpado de cobrar um valor que você acha justo. E a sua postura aí vai fazer toda a diferença. É assim que você vai valorizar o seu trabalho e conseguir praticar valores que sejam razoáveis para você conseguir se manter e fazer isso dar certo. Mais para frente, eu vou te mostrar exatamente como foi essa postagem. mas ela caiu no colo de um scale. Sim, dentro do continente dos fandoms, no país furry, tem diversos estados. E um deles são os fãs de dragões, lagartos, répteis e criaturas escamosas em geral. E foi ele que deu esse passo de confiança em mim para fazer um novo ícone para ele por um valor bem em conta que se eu fosse um golpista pelo menos ele não sairia no prejuízo. E lógico, uma plataforma de venda como o Paypal tem ali algumas seguranças também. A estrutura do anúncio que ele decidiu confiar era mais ou menos assim. No começo ali tinha uma introduçãozinha, porque esse era o meu primeiro tweet na plataforma com aquela conta, e um aviso de que eu estava assim aberto para comissões e logo ao lado o valor e nas imagens abaixo o tipo de finalização esperado para essa categoria de preço. em seguida um call to action é uma parte fundamental de qualquer anúncio é um chamado para ação é uma ordem é algo que você usa um verbo no imperativo para a pessoa saber o que ela tem que fazer para conseguir comprar isso é mandar um e-mail é preencher um formulário é mandar uma DM não importa o jeito que você vai fazer você pode usar qualquer estratégia dessa às vezes um formulário é legal porque ali você já consegue antecipar algumas perguntas que você vai ter que fazer nesse caso eu queria usar o Twitter como essa minha plataforma e as DMs como o lugar onde as negociações iriam acontecer esse post acabou tendo algumas visualizações logo nesse começo mas quase nenhuma interação verdadeira like, curtida ou qualquer coisa do gênero mas isso significava que ele estava aparecendo para algumas pessoas com essas tags só não eram as pessoas que importavam por muita sorte eu acabei encontrando pelo menos um que topou e foi aí que surgiu nas minhas DMs a primeira pessoa falando que estava interessada na oferta que eu estava fazendo então eu enviei para ele uma mensagem resumida que já tinha ali tudo que era importante para mim e para ele também começando com um cumprimento depois explicando como que eu trabalho e que eu enviaria duas imagens durante o processo para que ele aprovasse cada etapa então um primeiro para aprovar o ângulo do rosto do personagem a expressão facial e um segundo que era mais ou menos ali a ideia da paleta de cores para finalizar a parte da colorização daquilo e aí só então que eu enviaria a imagem finalizada e detalhada na quarta etapa eu explicava que ele poderia me mandar quaisquer referências que ele achasse legal do personagem dele e expliquei também que eu só aceitava pagamento integral antecipado pelo Paypal exatamente eu só vou começar a desenhar uma vez que o dinheiro esteja na conta do pai e isso é uma das coisas que surpreende muito a gente porque tem gente trabalhando hoje no mercado brasileiro na ideia de quando você terminar você recebe depois do primeiro calote você aprende que você tem que cobrar meio a meio você cobra 50% antes e 50% só depois que a pessoa te paga você entrega a versão final é como se você estivesse lidando com uma situação de refém fica cada um ali tentando segurar o seu pra conseguir se garantir e o mercado de comissões ele por ser informal ele precisa de uma certa dose de confiança mas eu vi que não era tão incomum sim a ideia de um pagamento antecipado dentro desse mercado eu não tava propondo algo louco e completamente fora de sentido era algo mais ou menos comum ali talvez não seja a forma como todo mundo trabalha mas é uma forma comum o suficiente pra não ser motivo de discussão ou sequer de conversa ninguém levantou esse ponto pra mim poxa antecipado como assim ninguém falou isso pra mim nessa experiência também é legal incluir aqui mais ou menos uma ideia de prazo pra conclusão desse trabalho como eu tava preparado só pra fazer isso eu sabia que eu ia entregar mais ou menos na hora tipo logo depois que o cara confirmasse comigo então eu não tava tão preocupado com isso porém pro cliente é legal você ter alguma ideia de quando você vai entregar porque dentro desse mercado de comissões é costumeiro que o artista demore muito pra terminar a sua entrega porque normalmente ele tá fazendo isso não como atividade principal mas como um bico como algo que ele faz do lado no tempo livre então também fica bem livre pro artista essa noção da entrega mas com o melhor for o seu atendimento a este cliente e o serviço que você oferecer melhor vai ser pra você na continuidade desse processo ele respondeu com um e-mail que ele usa no Paypal e eu peguei este e-mail e produzi um invoice que eu enviei pra ele naquele e-mail esse é um processo bem simples dentro do Paypal que você precisa só do e-mail você coloca o valor e manda pra pessoa é bem direto assim que ele fez o pagamento e o dinheirinho tava na conta eu comecei o trabalho e o meu maior problema nessa história toda foi que eu conseguiria me segurar e fazer algo mais simples então acabou que ele recebeu um trabalho bem mais renderizado e que provavelmente vale mais do que ele pagou mas tava legal né eu tava feliz de tá produzindo ali e essa foi uma escolha minha né então no final das contas o trabalho ficou mais legal do que até eu antecipei e o cliente gostou bastante e o lado bom disso foi que como é costumeiro uma vez que um artista termina uma arte comissionada é postar ela marcando quem o comissionou e também a pessoa que comprou a arte normalmente posta marcando o artista também pra tem essa troca normalmente eu perguntei se tava tudo bem fazer isso antes nas DMs e ele topou e aí veio o verdadeiro potencial desse mercado foi quando apareceu pra mim é no boca a boca esse cliente em especial que era o meu primeiro também era alguém que tinha muitos contatos e amigos que gostavam do mesmo tipo de personagem na sua rede e eles usavam esses personagens pra jogar RPG e fazer um monte de coisa e foi graças a essa boa impressão que essa arte de ícone fez nos seus colegas que eu consegui fechar as minhas próximas nove artes comissionadas que por acaso todos eram dragões e lagartos e jacarés então eu não desenhei nenhum furry com pelo nessa minha aventura eu só desenhei bichos com escamas e o legal que foi que ao final de nove trabalhos eu tava ali com uma lista de contatos de possíveis clientes que poderiam retornar ali e eu poderia voltar a oferecer novos produtos pra eles e quem sabe construir relações comerciais de maior prazo tem espaço pra esse tipo de coisa há clientes recorrentes você não precisa ficar necessariamente convencendo um batalhão de pessoas novas o tempo todo se o que você fez é legal e valeu a pena ele pode retornar e o que você pode tá pensando agora é ah Gui o seu trabalho já era bem sólido você já teve um monte de experiência com outras coisas eu tô começando agora eu vou conseguir fazer isso que você fez e eu acho que vai ser mais difícil sim né mas há espaço pra níveis diferentes de execução dentro desse mercado porque esses clientes que compraram comigo todos eles tinham nas referências que eles enviavam pra mim de trabalhos passados de outras comissões que eles já haviam comprado eles tinham diferentes níveis de finalização alguns eram projetos bem mais avançados assim que devem ter custado muito mais caro e outros eram menos elaborados mas também tinham muita competência tinham muita personalidade e às vezes um cliente prefere pagar três trabalhos de um artista mais iniciante que cobra menos e tá mais disponível do que esperar numa fila pra conseguir comissionar um artista que vai cobrar muito mais caro e vai entregar um trabalho só ele poderia ter mais coisas ali mais ideias dele executadas então você não vai estar necessariamente competindo com todos os outros artistas super fodas que tem nesse mercado eles já estão ocupados eles já tem uma fila de entrega eles já tem coisas que eles tem que fazer então eu diria que sim a demanda é maior do que a oferta tem espaço aí pra artistas de níveis diferentes níveis mais iniciantes mais intermediários mais avançados entrarem neste universo e pra quem perdurar nesse mercado eu creio que tem sim uma escada pra subir pra se desenvolver como artista como autor como profissional na arte como profissional na relação de vendas e na hora de produzir anúncios e de construir produtos que as pessoas queiram ter e talvez não seja pra todo mundo trabalhar desse jeito e dessa forma porque também tem um pouco do elemento do influencer aí é sobre conquistar uma audiência e vender pra ela pra um cliente final não é sobre trabalhar pra uma empresa produzindo algo que você nem vai ter contato com o cliente no final das contas e existem artistas gente que conseguiram conquistar dentro desse mercado em específico do mundo furry um espaço de tanta demanda de tanto brilho que eles conseguem cobrar milhares de dólares em uma ilustração só de uso pessoal são faixas de valores assim que não fazem sentido nenhum mas a pessoa conseguiu talhar esse pedestal pra ela mesma lá dentro ele virou o artista mais legal do mundo que faz trabalhos que valem muito 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 vale reforçar gente que esse é um mercado como qualquer outro vai ter oferta vai ter demanda vai ter competição a qualidade do seu produto do seu atendimento vai fazer toda a diferença e você vai ser uma mini empresa responsável por tudo ao mesmo tempo você vai ter que prospectar novos clientes você vai ter que pensar na publicidade e propaganda desses anúncios de vendas que você está fazendo na hora de atender como atender a parte da produção da arte em si do aprovamento de pegar as alterações do cliente e depois a manutenção desses esforços de pós-venda que são essas coisas de perguntar depois para a pessoa se ela gostou se ela está feliz se ela quer outra coisa e fazer ali aquela comunicação honesta com o seu cliente e fazer as coisas se desenrolarem por ali então toma cuidado também para não começar esse processo abraçando mais do que você consegue dar conta eu já vi muito caso de gente que está desesperada para trabalhar com arte e depois ela está desesperada porque trabalha com arte porque ela tem muita coisa para resolver pegou mais trabalhos do que consegue entregar e esse tipo de coisa você provavelmente está pensando assim nossa quem me dera ter esses problemas é um problema e uma vez que você tiver você vai ter que resolver então vá com tranquilidade vá com calma vá com segurança vá com competência não dá um passo maior que a perna tá bom? Outra estratégia de relacionamento que também pode ser uma coisa legal é fazer fanartes presentes e outras formas de chamar a atenção de produtores mais conhecidos que podem te render aí um retweet uma marcação ligeira um elogio qualquer coisa que vá fazer alguém clicar ali no seu perfil é importante fazer tudo isso com honestidade para não ficar sendo aquele babaca que está ali mas acho que a dica mais importante é que sempre que possível liga o modo cara de pau sabe? ao invés do modo envergonhado não vou falar com ninguém eu estou torcendo para isso dar certo aqui no meu canto se mostra aparece conversa comenta faz só não faz nada que você não faria normalmente eu quero que você não se sinta inibido mas não é para você fazer algo que você acha que não é genuíno que não é autêntico que não é sincero com você mesmo tá bom Guilherme eu cheguei nesse ponto que você contou dessa sua história eu fiz uma conta nova eu interagi com pessoas eu consegui uma primeira venda depois de um tempo foi legal eu fiz ali alguns contatos só que agora como é que eu avanço como é que eu continuo progredindo essa história e como você pode imaginar esse cara super maneiro ele não ficou desse tamanho só fazendo ícone ele também ofereceu outros produtos que são onde você pode cobrar mais caro e cobrar bem legal ele também provavelmente oferece rascunhos de corpo inteiro quem sabe ilustrações completas renderizadonas ou o tal do Your Character Here onde ele já tem ali uma pose base pronta e a galera corre pra ser o dono daquela pose daquela arte trocando aquele boneco padrão ali pelo personagem do cliente é quase como uma arte que já começa metade pronta e você não vai ter nem que aprovar pose ou coisa você já começa com a pose que você quer que o cliente escolha é muito estranho isso outra coisa que pelo jeito sai muito e que todo furry precisa é de uma prancheta de referência é essa página que tem o personagem dele de frente e de costas e uma sessão ali com expressões faciais detalhes do rosto da roupa e dos acessórios desse personagem aqui a faixa de preço que eu tô dando pra vocês foram os valores que eu vi e sempre fica aquela menção um cara com muito mais amplitude nesse mercado pode cobrar o que ele quiser porque sempre vai ter alguém disposto a pegar aquele valor e também sempre vai ter alguém pra oferecer algo muito abaixo desses valores aqui mas é aquela coisa onde é que você quer estar qual que é a valorização que você quer dar pro seu trabalho dentro desse leque quase infinito de produtos eu acho que talvez o exemplo mais incrível dessa comunidade sejam os adotáveis ok que podem também funcionar em um sistema de leilão leilão acontece o tempo todo no mundo furry gente a galera vai competir pra ter o maior lance e se tornar o dono de um design original que o artista está ali apresentando e aí só quem comprou vai ser o utilizador oficial daquele conceito o que impede alguém de só desenhar um outro personagem igualzinho àquele né é um senso de respeito comunitário com relação a obra do artista e as ideias das pessoas ali e isso cria um cenário muito propício pra galera produzir coisas realmente interessantes você faz modelos 3D? esse é um cenário que está crescendo bastante viu já vi modelagem de personagem assim que estava com rig pra animação indo de 350 a 700 dólares não é o valor que você pratica no mercado formal é menos mas já é interessante tem outras formas de produzir renda também que não são diretamente comissões são aqueles sistemas onde você recebe dinheiro pra produzir pra uma galera então pra fazer um gibi ou alguma coisa recorrente uma postagem recorrente de artes que sejam do interesse da galera você consegue patrocinar isso com um Patreon ou alguma outra plataforma de financiamento coletivo até mesmo o Kofi que é uma dessas plataformas de doação voluntária as pessoas simplesmente gostam do seu trabalho querem te ajudar a continuar produzindo gostam do que você está postando ali então ela vai te dar um dinheirinho isso acontece e lógico os ícones que estão ali outra coisa legal que também acontece você pode aplicar em alguma medida são os art raffles que são ali rifa rifa de arte você sorteia um trabalho pra alguém com a condição de que ela siga dê um like dê um share é um jeitinho legal também de começar a se divulgar é muito sobre encontrar o seu nicho conquistar a sua audiência fidelizar clientes recorrentes e ficar atento aos produtos estratégias e formas de produzir renda criando arte pra pessoas que querem esse tipo de coisa tem muitas outras formas de produzir de divulgar e de fazer isso que eu fiz aqui esse foi só um dos caminhos e é o caminho que eu encontrei com a minha pesquisa e acho que esse é o melhor conselho que eu posso tentar dar nesse vídeo é que você consiga fazer essa pesquisa porque você só vai aplicar coisas que lhe parecem boas práticas porque você viu em outras pessoas antes você tem que encontrar esses exemplos de quem já faz e faz dar certo e tentar entender porque que funciona e no geral são fundamentos de marketing e pesquisa de mercado esforços que não tem nada a ver com desenho mas que são fundamentais pra qualquer área criativa porque isso daqui ainda é um negócio ainda está tudo dentro da grande engrenagem capitalista a melhor forma de fazer isso é ficar de olho em artistas que você acha muito legal dentro desse cenário então se você não conhece artista nenhum não gosta de nada que está acontecendo ali eu não recomendo esse tipo de experiência pra você de longe acho que o maior apelo da arte comissionada é fazer algo que você realmente gosta mas no final de nove ícones feitos para clientes eu tirei aquela pesada fantasia furry e eu senti que estava na hora de terminar o experimento eu aprendi muito e vi que tem aqui um mercado que poderia me acolher como artista um dia no final dessas duas semanas eu acumulei um total de mil duzentos e cinquenta reais e considerando que eu não cobrei o valor mais alto que eu poderia e que eu também só ofereci o produto mais barato que eu consegui pensar dá pra imaginar um segundo experimento tentando oferecer outras coisas e tentar bater essa meta e o que vocês acham? vocês topam um segundo episódio tentando oferecer produtos mais complicados e vendo o que dá? eu sei que independente de qualquer coisa eu passei a respeitar mais o fandom furry porque eu nunca tive clientes tão incríveis respeitosos e apaixonados por arte e generosos na gorjeta pelo menos três vezes aí eu recebi gorjetas boas e alguns de vocês devem estar se perguntando se eu cheguei a fazer not safe for work ou coisas mais apimentadas e a resposta é não eu não fiz nesse experimento apesar de que pelo menos duas vezes as únicas referências que a pessoa tinha pra mim eram desse gênero então é algo que talvez você encontre mas é aquele negócio você só vai produzir aquilo que você tiver com pleno conforto de fazer e você não tem que fazer nada que você não queira mas talvez esse mercado não seja pra você talvez você queira entrar no mercado mais formal não pro uso pessoal mas pra clientes que farão dinheiro com os designs que você está criando né talvez o mundo dos jogos mobile seja uma boa o que você acha de um vídeo sobre esse outro mercado o que colocar no portfólio o que fazer quais são as habilidades que você tem que aprender vamos tentar bater uma metinha de 10 mil likes nesse vídeo aqui e eu topo fazer um vídeo sobre isso daqui nesse mesmo formato o que você acha demorou? espero que vocês tenham aproveitado essa loucura aqui gente se vocês tem perguntas ideias pra uma continuação deixem aqui nos comentários me digam o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo muito obrigado valeu e falou oh